Aperte o Play Um projeto Casa Thomas Jefferson Com apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil O papel e a tinta Certo dia, uma folha de papel que estava em cima de uma mesa Junto com outras folhas iguais a ela Viu-se coberta de sinais Uma pena molhada de tinta preta Havia escrito uma porção de palavras em toda a folha Será que você não podia ter me poupado dessa humilhação? Disse furiosa a folha de papel para a tinta Espere, respondeu a tinta Eu não estraguei você Eu cobri você de palavras Agora você não é mais apenas uma folha de papel Mas sim uma mensagem Você é guardião do pensamento humano Você se transformou num documento precioso Pouco depois, alguém foi arrumar a mesa E apanhou as folhas de papel para jogá-las na lareira Mas, subitamente, reparou na folha escrita com tinta E então, jogou fora todas as outras Guardando apenas a que continha uma mensagem escrita Música A CIDADE NO BRASIL